O Saber Direito desta semana é sobre medidas cautelares de natureza pessoal. Apresenta medidas cautelares, prisão em flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária, liberdade provisória e fiança. O professor é o advogado Júlio César Matos, agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Júlio César Matos, sou professor de Direito Processual Penal e advogado criminal. Vamos aqui para a nossa quinta aula, dando continuidade ao tema, medidas cautelares de natureza pessoal. Você para e pensa, como assim professor de natureza pessoal? Porque a gente sabe que tem outras medidas cautelares e a gente vai tratar aqui especificamente, estamos aí tratando, concluindo a nossa quinta aula do nosso projeto. Vejam só, quando a gente está tratando das medidas cautelares, da natureza pessoal de forma geral, eu tenho as prisões e tenho as medidas diversas da prisão. E aí eu observo o detalhe. Você verificou que a gente já estudou, já vem estudando aí ao longo da semana, a gente vem falando de prisão em flagrante, falando de prisão preventiva, de prisão temporária, só que aí a gente tem que tratar ainda da famosa liberdade provisória e a gente tem que observar que essa liberdade provisória, ela pode ser com ou sem o arbitramento da fiança. Se é com ou sem o arbitramento da fiança, eu tenho que saber quem é que pode conceder fiança, quem não pode arbitrar, quais são os institutos que se relacionam a essa fiança, o que seria a cassação, o quebramento, a perda da fiança. Para que serve uma fiança? Lembrar que você, quando paga uma fiança, você não está comprando nada. Você está adquirindo uma confiança perante o Estado para responder o seu processo de liberdade. Observe que você tem direito a uma liberdade, mas ela pode ser com ou sem o pagamento, de um valor, de uma quantia que a gente chama de fiança. E eu tenho que lembrar ainda que a própria prisão cautelar da prisão preventiva, ela pode ser substituída pelo que a gente já falou, que a gente chama de prisão domiciliar. Só que aí você olha e pensa, quando é que é possível a prisão domiciliar? Em algumas situações específicas, para a substituição da prisão preventiva. Lembra que houve uma reforma, uma atualização em 2016, quanto às hipóteses da prisão domiciliar. Não confunde a prisão domiciliar aqui do Código de Processo Penal, que substitui a preventiva, com a prisão domiciliar da Lei de Execução Penal, que substitui a condenação, a pena condenatória, no caso lá da aplicação do regime aberto. Lembra lá, enquanto lá na LEP, na Lei de Execução Penal, eu tenho a exigência da idade dos 70 anos, aqui eu tenho a exigência da idade de 80 anos. Está no artigo 318, inciso 1º. Ele vai dizer, quando a gente for maior de 80 anos. O inciso 2, ele diz, no caso de acusado, no caso do indivíduo, seja o indiciado, seja o acusado, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Veja, não é qualquer doença. Tem que ser uma doença grave. Tudo isso tem que ser provado, né? Vê que o próprio parágrafo único do 318, ele me diz, para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. É o que a gente chama até de um resquício da prova tarifada. Como assim? Se eu estou dizendo que tenho 80, 81, 82, se eu estou dizendo que sou maior de 80, eu tenho que provar. Eu tenho que provar. E aí a prova requer um documento hábil, né? Requer um documento hábil. É uma forma de prova tarifada, né? Eu tenho que ter tal documento. Imagina que eu estou diante de uma situação de uma extrema debilidade, uma doença grave. Eu vou ter que juntar um laudo, eu vou ter que ter uma perícia para verificar que se esta doença realmente é lá ou não, considerada grave no caso concreto. O inciso 3 ainda diz, quando o preso que estiver preso preventivamente foi imprescindível aos cuidados de pessoas especiais. Pessoas menor de 6 anos ou ainda pessoa com deficiência. Imagina que eu cuido de um deficiente. Eu sou a única pessoa, sou imprescindível. Imagina uma determinada pessoa que só a mãe entende. A mãe praticou um crime, mas só ela consegue ter contato com aquela pessoa. Ela é essencial na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela está diante de uma pessoa deficiente, que não consegue se locomover, não consegue se alimentar sozinha, fazer suas atribuições do dia a dia. Eventualmente, ir ao banheiro, tomar um banho, se alimentar. Veja que ela é imprescindível aos cuidados dessa pessoa. O inciso 4, ele vai falar da gestante. Mas observa, quando a gente fala da gestante, tem muita gente nessa hora que pode estar em casa e vendo que o código está dizendo gestante a partir do sétimo mês de gravidez. Aí é por isso que eu digo e vou te dizer novamente. Acompanhe as aulas de direito, seja ela qual for, com o código aberto aí pelo site do Planalto, porque houve uma alteração. E essa alteração foi em 2016. Então, observa que tu tem que se atualizar. Até 2016, era assim. A lei mudou em 2011, dizendo que tinha que ser gestante a partir do sétimo mês de gravidez. E aí o legislador, analisando o caso concreto, ele mudou novamente. Ele trouxe uma nova redação em 2016, pela lei de 2016, alterando o texto. E o texto atual, ele vai te dizer, gestante, ponto. Basta estar gestante. Inciso 5, que também foi alterado pela lei. Ele não existia, na verdade, ele foi incluído. Ele fala, mulher com filho de até 12 anos incompleto. E o inciso 6, homem, caso, seja o único responsável pelos cuidados do filho. Observe que há uma diferença entre o homem e a mulher. Ele fala, mulher, desde que tenha um filho menor de 12 anos, ponto. Mulher, desde que tenha um filho menor de 12 anos, ponto. Mas, em relação ao homem, ele vem tratando assim. O homem, ele tem que ter um filho menor de 12 anos, mas tem que ser imprescindível aos cuidados daquela criança. Ele diz, desde que seja o único responsável aos cuidados da criança. Mulher, filho menor de 12, tem direito à prisão domiciliar. O homem, filho menor de 12, tem direito à prisão domiciliar. Mas, o detalhe é que, para o homem, ele tem que ser o único responsável aos cuidados daquela criança. Observe que isto, a gente faz aquele link, né, lá na aula de prisão em flagrante, quando o artigo 304, que traz as formalidades, para ele foi incluído lá no finalzinho, o áudio de prisão em flagrante, ele agora tem que trazer informações, né, sobre filho, sobre a identidade, sobre quem é responsável pelos cuidados dessa criança. Tranquilo, então? E, para a gente ainda finalizar um ponto lá da prisão temporária, a prisão temporária, ela tem um aspecto muito relevante, que está previsto lá no artigo 3º da prisão temporária, e é algo que é muito cobrado, né, isso é bem corriqueiro, né, em prova, por mais que, para muitos, esteja abatido, isso é muito importante, que é a situação da separação. Se alguém chega para tu e pergunta, Júlio, professor, candidato, chega lá para você e diz assim, o preso temporário, ele fica preso no mesmo local, ele fica junto com os demais presos? Com os demais presos, aí você vai dizer, não, não. Até porque a lei, ela diz que o preso temporário, ele ficará obrigatoriamente separado dos demais detentos. Obrigatoriamente separado dos demais detentos. Não esquece isso. O preso temporário, ele pode, né, imagina, o preso, né, está se achando, ele tem um status, eu sou temporário, eu não fico junto de vocês, eu quero ficar separado. Claro que, na prática, a gente sabe que não tem como fazer essa separação, né, mas aí é uma situação, né, é um problema de questão pública, é uma situação de que eu não tenho nem espaço, né, para todo mundo, quanto mais fazer, né, alas, fazer celas de forma separada. Mas aí é outro ponto, observa que pela lei, e o que vale aqui é o que está na lei, ele deverá permanecer obrigatoriamente separado dos demais detentos. Vamos lá, então, para o tema liberdade provisória. E quando a gente fala da liberdade provisória, tu não vai esquecer, é cabível liberdade provisória para qualquer crime, para qualquer situação. Aí muita gente está pensando, Júlio, mas a lei de crimes é de onde? Vedava a liberdade provisória com fiança, e hoje só veda a fiança. Mas veja, é cabível a liberdade provisória com ou sem o pagamento de fiança. Então, não confunde esses institutos. Uma coisa é a liberdade provisória com fiança, outra coisa é sem fiança. É uma situação que, às vezes, muita gente não digere isso de forma tranquila. Porque imagina que eu estou praticando um tráfico de drogas, que é um crime equiparado a de onde? Imagina que você está praticando um crime de furto. Tu pode ser responsabilizado criminalmente e responder o processo em liberdade pagando fiança. Tu que praticou um furto. E eu posso responder o processo em liberdade se eu pratiquei um tráfico? Eu posso responder o processo em liberdade sem pagar nada. Sem pagar nada. Muita gente acha um absurdo porque pensa, né? O traficante tem dinheiro. Mas veja, o traficante tem dinheiro ilícito. Tu não pode exigir que eu pague a fiança com dinheiro ilícito, com dinheiro das drogas. Até porque esse dinheiro vai ser apreendido. Então, inicialmente, já estabelece a primeira premissa. Liberdade provisória pode ser com ou sem o pagamento de fiança. O tema liberdade provisória no Código de Processo Penal, ele é tratado a partir do artigo 321. O artigo 321 do Código de Processo Penal, ele vai te dizer que, ausente os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, as medidas cautelares previstas lá no artigo 319 e não esquece, 320 também, já que traz lá o recolhimento do passaporte para evitar que aquele acusado, que aquele investigado saia do país, que ele fuja, ele saia do Brasil. Então, lembra o detalhe. O que seria, então, a liberdade provisória? Liberdade provisória é um instituto por meio do qual, em determinadas situações, concede-se ao indivíduo o direito de aguardar em liberdade o final do processo. Lembra que, enquanto não ocorre a sentença condenatória, enquanto não ocorre o trânsito em julgado, eu sou previsumivelmente inocente. Presume-se a minha inocência. Lembra que a Constituição Federal, de forma bem categórica, de forma expressa, ela não trata da presunção de inocência, ela trata da não culpa, do princípio da não culpabilidade, quando diz, ninguém será considerado culpado se não após o trânsito em julgado em uma sentença penal condenatória. Mas aí, o Brasil assinou alguns tratados, e aí o próprio tratado vai me dizer que presume-se inocente aquele que ainda não tenha contra si uma sentença transitada em julgado. O direito de liberdade provisória tem fundamento constitucional. No próprio inciso 61, do artigo 5º da Constituição, ele diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem o pagamento de fiança. Aí você observa e pensa, né? E o que seria essa fiança? Fiança, ela é uma garantia real. Não pega a fiança como um dinheiro, uma quantia que tu vai comprar algo. Basta tu imaginar. Imagina que tu vai alugar determinado imóvel. Imagina que tu mora de aluguel. Tu mora de aluguel, e aí, né, imagina que tu tá numa mudança. Tu vai se mudar e tu vai procurar um novo apartamento, uma nova casa, uma nova residência. E aí, aquele proprietário, ele vai te exigir uma fiança, que aí, né, lá no direito civil, a gente chama de calção. Ele vai te exigir um valor. Normalmente, a depender do caso concreto, né, claro que se vai de contrato, depende muito. Imagina que o proprietário te exigiu três aluguéis de forma antecipada. Tu pagava lá mil reais por mês de aluguel, só que aí, no primeiro, logo na entrada, logo no contrato, ele quer uma fiança, ele quer uma calção. E ele diz, olha, eu quero três aluguéis, né, já de cara. Eu quero três aluguéis. Imagina que eu fiz um contrato lá de 12 meses. Se eu vou pagar mil reais cada mês, tu vai pagar aí cerca de 12 mil reais. Só que aí, imagina, tu não quer renovar o contrato. Tu não quer renovar o contrato, tu vai ficar nos teus 12 meses. Aquele dinheiro que tu pagou inicialmente, aquelas três, aqueles três aluguéis, aqueles três adiantamentos que tu deu lá, título de calção, título de fiança, tu vai perder? Não, tu não vai perder. Observa que quando chegar lá, faltando, né, antes de completar os 12 meses, faltando os três últimos meses, e tu não quer renovar o contrato, tu para de pagar. Tu para de pagar por quê? Porque aquele calção que tu entregou, aquela fiança que tu já pagou lá na frente, ela já vai servir para abater esses últimos meses. Aquele dinheiro que tu deu a título de fiança, ela já vai servir para uma possível, né, reparação do imóvel, pintar aquele imóvel, né, comprar alguma porta, alguma janela, algo, né, que foi danificado. Observe que esse valor não é perdido para o proprietário. É para tu idenizar ou tu pagar os últimos meses. E tu pensa, certo, e o que isso tem a ver com a fiança aqui no processo penal? É porque dá para a gente fazer essa analogia por um motivo bem simples. Quando eu pago a fiança, eu não estou comprando, propriamente dito, minha liberdade. Porque quando eu compro algo, quando eu compro algo, quer dizer que eu comprei, eu fui lá, né, entreguei um recurso financeiro, entreguei lá o dinheiro, adquiri um determinado patrimônio, imagina eu comprei esse relógio, eu comprei o relógio e agora ele é meu. mas imagina que eu não tenho mais o valor, eu tenho agora uma coisa, um objeto, eu posso, sem problema nenhum no futuro, querer vender o relógio. Eu posso querer vender o relógio e aí eu pego o relógio, né, e coloco a venda, mas eu não vou ter mais aquele dinheiro anterior. Imagina que eu comprei o relógio lá, né, por uma determinada quantia, comprei lá por mil reais, mas agora eu quero, né, os meus mil reais de volta. Eu não vou ter, porque eu comprei algo. O que é que eventualmente eu posso fazer? Posso expor a venda, vender, e aí eu vou pegar uma quantia bem inferior, né, bem abaixo, ou a depender, né, imagina que tem algum comerciante aí nos assistindo, ele vai dizer, eu consigo, né, dar um polimento e dizer, né, trazer alguma informação e pegar um preço mais elevado. Mas aí é uma situação, né, que foge a regra. É aquela história de, pegou o besta, né, mas observa, quando chegar no final do procedimento, quando chegar lá no final do processo, aquele valor que tu pagou como fiança, ele vai ser devolvido, e é isso que eu quero que tu enxergue, porque muita gente tem medo de pagar a fiança, porque acha que vai perder o dinheiro. O camarada, ela pagou 10 mil reais, né, de fiança, aí diz, né, fiquei liso? Não, meu amigo, esse dinheiro, ele vai ser devolvido, ele vai ser devolvido, totalmente, né, corrigido, né, vai ter a inflação, vai ter a correção, os juros, né, tudo que tiver de se aplicar aquele valor, eu vou incidir, e depois eu restituo aquela quantia. Só que aí você vai, claro, né, antes de mais nada, saber quem é que pode, né, arbitrar esse valor da fiança, quem é que pode aplicar, como é que tudo isso funciona. É isso que a gente tem que observar daqui pra frente. Só que antes disso, vamos aí para a primeira pergunta. Como extinguir relaxamento e revogação da prisão? Veja, observa um detalhe, quando a gente está tratando da liberdade provisória, sempre vem à tona, né, essa dúvida. Como distinguir relaxamento de revogação da prisão? E aí vamos prestar atenção aqui. Quando eu falo em relaxamento, veja que o relaxamento, ele vai pressupor a ilegalidade. Pra relaxar a prisão, ela deve ser ilegal. Imagina como é que uma prisão seria ilegal. imagina uma determinada situação em que eu pratiquei o crime, eu pratiquei o crime, pratiquei o crime hoje. Imagina que uma determinada data, né, tu praticou um crime de roubo. Crime de roubo está previsto lá no artigo 157 do Código Penal. Ele diz, subtrair para si ou para outra, mediante violência ou grave ameaça, coisa ali é móvel. Aí vai me trazer uma pena, reclusão de 4 a 10 anos, né, e a multa. Eu tenho lá reclusão de 4 a 10 anos. Eu tenho uma pena para cumprir. Só que eu tenho que responder um processo penal, o devido processo penal, o processo judicial, né, de forma geral. E aí, qual é o grande ponto? Eu não fui preso em flagrante. Ninguém me encontrou. Eu não estou sendo perseguido. E aí se passou um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco, seis, sete, passou uma semana. Passou uma semana e ninguém está me perseguindo. Não há que se falar em prisão em flagrante. Não existe mais a prisão em flagrante nesse caso. Muita gente aí está lembrando das primeiras aulas e pensando assim, Júlio, mas durante o curso dessa semana, eu vi que cabe prisão em flagrante depois de 24 horas, depois de 48 horas. É verdade, mas não é isso que a gente está querendo discutir. Veja que não existe aquela premissa de que flagrante só existe em até 24 horas. Isso aí é uma utopia. Já discutimos. se eu me escondo durante 24 horas, mas estou sendo perseguido, eu ainda estou em situação de flagrância, flagrante impróprio. Mas a questão aqui é, ninguém me perseguiu. Passou aí uma semana e olha o que acontece. Eu me apresento. Vocês já devem ter visto isso em várias situações. O camarada vai por orientação do advogado, aí chega na delegacia e fala, opa doutor, tudo bem delegado? Tudo bem. Fui eu que praticou um crime de roubo, tal dia, tal hora. Fui lá, assaltei, né? Assaltei lá uma agência bancária, explodir, né? Alguns caixas eletrônicos, é a moda, né? É a moda em Recife mesmo, isso acontece muito. Imagina que eu fui lá e explodi um caixa eletrônico, imagina que eu pratiquei, né? Um crime de homicídio, um crime de roubo, e me apresentam a famosa apresentação espontânea. Apresentação espontânea. O delegado de polícia, a autoridade policial, pode me prender em flagrante de delito? Muita gente deve estar pensando, né, Júlio? Ela deve, cuidado. Quando a gente está falando aqui da prisão em flagrante, veja que eu não estou em nenhuma situação de flagrância. Não pega lá o conceito do artigo, o texto do artigo 301 do Código de Processo, em que diz, qualquer pessoa do povo pode, e a autoridade policial, esses agentes devem, não pega essa informação e traz para cá. Por que não, professor? Porque, veja, se eu me apresentei de forma espontânea, eu cheguei na delegacia e disse, opa, fui eu que pratiquei o crime. Eu não fui pego, praticando a infração, nem acabando de cometer, eu não estava sendo perseguido, eu não fui encontrado, porque você não pode chegar na delegacia, o delegado olhar para tu e dizer, eita, eu te encontrei. Encontrou, não, ninguém estava me procurando, ninguém estava me perseguindo, eu que me apresentei. E veja que os criminosos, eles sabem dessa informação. Isso é tão interessante que, via de regra, vez por outra, aparece um criminoso na delegacia, bate lá e diz, opa, estou aqui. Estou aqui, por que ele faz isso? Porque ele sabe que não pode ser preso em flagrante. A apresentação espontânea, ela não pode gerar uma prisão em flagrante, só que aí o detalhe, na prática, às vezes, o delegado prende. Porque, claro, é difícil provar, e é aquele que a gente já discutiu, tu não vai ficar pensando em provar, tu não vai querer provar aquela situação, e é uma situação bem temerária, é verdade, porque o delegado de polícia, autoridade policial, um funcionário público, um servidor público, a palavra dele tem fé de ofício, daqui que tu prove o contrário, é uma situação bem complicada. É o que a gente, na prática, chama de flagrante forjado, aquela situação que eu vou plantar, é uma situação realmente bem complicada. Cabe flagrante por apresentação? Não. E se isso acontecer, a prisão, ela é ilegal. E se a prisão, ela é ilegal, ela deverá ser imediatamente relaxada. A prisão ilegal, ela deverá ser imediatamente relaxada. Esse é o ponto do relaxamento da prisão. E aí você observa, quando eu estaria diante da revogação? E lembra que, quando eu digo que não cabe prisão por apresentação, é prisão flagrante pela apresentação espontânea. Mas nada impede, e aí você que está em casa agora assistindo, você está aí, um foragido da lei. Imagina, você é um fugitivo e você está pensando em burlar a lei e se apresentando. Você está achando, eita, amanhã de manhã eu vou me apresentar numa delegacia, o professor está me dizendo aí, a aula está atualizada, está me dizendo que eu não posso ser preso em flagrante. Cuidado, viu? Você não pode ser preso em flagrante, mas se lá na delegacia já tiver um mandado de prisão, você vai ser preso. Você vai ser preso e é a prisão preventiva. É por isso que a gente tem que sempre se situar. Qual é a prisão que a gente está falando? Então, por mais que alguém te diga, olha, pode ir que tu não vai ser preso em flagrante. Lembre, não vai não, porque você pode ser preso preventivamente. São prisões diferentes. Se o delegado te prende em flagrante, o delegado vai ter, como autoridade com a autora, vai ter contra ele um eventual HC, porque eu vou impetrar um HC, um habeas corpus, pedindo a soltura do meu cliente, porque a prisão ela é ilegal. Eu vou chegar para o juiz e vou dizer, excelência, o delegado de polícia está lá, coagindo, privando a liberdade do meu cliente numa prisão totalmente ilegal. E ela será relaxada. Já se ele chega lá na delegacia e tem um mandado, imagina, o delegado ia cumprir amanhã, daqui a dois dias ele ia cumprir o mandado de prisão. Quando o preso chega na delegacia que o delegado abre o mandado e já está lá, aí o preso diz, doutor, chega lá para o delegado da autoridade, eu pratiquei aquele crime, estava aí passando na mídia, aí o delegado diz, eita, eu requeri, eu solicitei, eu representei pela prisão preventiva e o juiz concedeu, o juiz decretou, eu ia, eu ia com meus agentes, com meus policiais, amanhã lá na tua casa, mas já que tu já estás aqui, eu já vou te recolher ao cássere, eu já vou te encaminhar ao presídio, eu já vou cumprir o mandado de prisão sem problema nenhum, veja que ele não foi preso em flagrante, ele foi preso preventivamente e ele ajudou a polícia, ao invés da polícia se deslocar até a casa dele, ele mesmo já foi, já se entregou e aí vai responder o processo preso sem problema nenhum. Então lembra, prisão ilegal, ela é relaxada. E quando é que uma prisão vai ser revogada? E vê que isso não se confunde com a liberdade provisória. logo que o acusado foi preso em flagrante delito, o juiz poderia relaxar a prisão se ela fosse ilegal, o artigo 310, artigo 310, código de processo penal vai me dizer que eu relaxo a prisão se ela for ilegal. Eu relaxo a prisão se ela for ilegal, mas eu posso converter em prisão preventiva. Vê que é uma possibilidade que nem existe ação penal ainda, e o juiz está convertendo em prisão preventiva. É uma situação de juiz bem inquisidor, uma situação bem peculiar pela teoria da síndrome de Dom Casmurro. Veja que é o juiz inquisidor nessa situação, nesse caso concreto. Ou ele pode ainda conceder a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. Ou conceder a liberdade provisória. Mas imagina que ele não concedeu a liberdade provisória, seja com, seja sem o arbitramento de fiança. O juiz foi lá e decretou a prisão preventiva. O juiz fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública. O juiz fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem econômica. O juiz fundamentou a prisão preventiva, imagine, na conveniência da instrução criminal, ou ainda na aplicação da lei penal. Como assim a aplicação da lei penal? Imagina que o acusado, o investigado, ele estava trazendo risco de fuga. E aí, para evitar que ele fuja, eu vou prender. Júlio, por que eu vou prender? Porque se ele fugir, se ele se ausentar, imagina, eu já recolhi o passaporte desse camarada. Esse camarada ainda assim tentou fugir, tentou sair do Brasil. O camarada tem um forte poder aquisitivo. Ele consegue, de alguma forma, viajar, sair do país. E aí, ele está burlando a lei. Ele está, eventualmente, querendo se esquivar, se excusar da aplicação da lei penal. Porque, quando chegar lá na frente, que ele for condenado, como é que ele vai cumprir a pena se ele nem no país está? Se eu nem sei do paradeiro desse camarada. E lembra que, se ele estava respondendo ao processo penal normalmente, comparecendo às audiências, comparecendo a todo o ato que estava sendo chamado, e ele, do nada, sumir, o processo continua. Continua o que a gente diz, a revelia. Claro que a revelia do processo penal não se confunde com a revelia do processo civil, que lá é uma confissão ficta, aqui não. mas lembra que no processo penal, o artigo 261 do código de processo penal, ele me diz que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado, ou julgado, ou condenado, sem defensor. Sem defensor. Aí tu diz, Júlio, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, a gente tem um defensor público. Júlio, eu não tenho dinheiro, e naquela comarca não tem defensor público. o juiz vai nomear um advogado, o juiz vai nomear um defensor dativo, ele vai nomear, e aí claro, que se tu não leva advogado, mas tem dinheiro, e aí não levou querendo defensor público, e não tem defensor, o juiz nomeia, e depois tu paga os honorários. Artigo 263 vai mandar tu pagar os honorários, cuidado com isso. Mas imagine que tu está presente, e aí por algum motivo o juiz achou de decretar tua prisão preventiva. só que com o passar do tempo não existe mais o fundamento da tua prisão. O que é que o juiz pode fazer? Tu não fosse condenado, tu está preso durante o curso da investigação, está preso durante o curso do processo, a prisão passou a ser desnecessária, já que não tem mais fundamento, se não tem mais fundamento, ela passou a ser desnecessária. A prisão que ora era legal, legal e necessária, passou a ser desnecessária. Nesse caso, eu faço o que? Revogam. Da mesma forma que ela foi decretada, ela será revogada. Tranquilo? Estabeleça essa premissa, prisão legal, ela é revogada. Prisão ilegal, ela será relaxada. Tranquilo? E o relaxamento e a revogação, lembra, não se confunde com a liberdade provisória. Liberdade provisória, todo mundo tem direito, seja com fiança, seja sem fiança. E lembra daquela informação, ainda que a lei, ela traga um pressuposto inadimitindo a fiança, eu posso ter a liberdade sem pagar nada. Sem pagar nada. Claro que, ainda que eu não pague a fiança, ainda que eu não pague a fiança, eu vou estar sujeito às minhas obrigações, obrigações que estão nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. Além das hipóteses do artigo 341. Então, lembra lá do artigo 327, 328 e o artigo 341, todos do Código de Processo Penal brasileiro. Tranquilo? Dando continuidade, então, vamos ao momento da fiança. Júlio, qual é o momento de se conceder a fiança? Eu posso conceder a fiança desde o momento que tu pratica a infração penal e enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Veja que eu posso conceder a fiança a qualquer tempo, claro, se já há trânsito em julgado, se aquela pessoa já foi condenada, não tem mais para que, né, pagar a fiança. Porque lembra que a fiança é uma garantia real? A fiança é uma garantia real para quê? Para que tu possa responder o processo em liberdade. Tu está lá com tua liberdade provisória durante um determinado período, né, a doutrina critica esse termo liberdade provisória, porque na verdade o que vai ser provisório é a tua pena, é a tua condenação, porque pelo menos em regra o Brasil não admite pena perpétua, não admite uma prisão perpétua. Veja que a gente tem lá o caso, né, em caso de guerra de prisão, fuzilamento, uma situação bem peculiar, mas pelo menos em regra veja que você vai cumprir sua pena e muito pelo contrário, né, o Brasil ele traz benefícios a depender da espécie de crime e com o tempo, regra geral, pratiquei um crime, quando eu cumprir um sexto da minha pena, eu vou ter direito à progressão do meu regime, vou sair do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, né, e por aí vai. Só que aí tu está respondendo um processo penal, estou diante de uma situação, estou diante de um caso concreto que cabe fiança para aquele caso, quem é que vai poder conceder essa fiança? Qual é o momento da concessão da fiança? O artigo 334 vai me dizer que enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Tranquilo? Vamos aí a nossa segunda pergunta do dia. Quais as consequências do quebramento da fiança? Então vamos lá, qual é a consequência do quebramento da fiança? Aí antes de mais nada você pensa, e o que seria quebramento da fiança? Veja que agora ainda a gente falou que eu tenho obrigações enquanto afiançável, enquanto afiançado. Ainda que eu tenha a minha liberdade provisória sem pagar nada, sem pagar a fiança, sem fazer o depósito, eu vou ter algumas obrigações. Obrigações essas dos artigos 327 e do artigo 328 e também lá do artigo 341 do Código de Processo Penal. Então observa o detalhe. Quando a gente está diante de uma situação que eu paguei fiança, eu paguei lá o valor, e aí lembra que a gente viu que essa fiança é uma garantia real? Eu estou adquirindo uma confiança perante o Estado. Veja que eu não comprei nada, mas eu estou adquirindo uma confiança. O Estado está dizendo assim, você vai ter a liberdade provisória, mas você só vai ter se você depositar uma quantia. Vê que eu não estou comprando, eu estou depositando lá 10 mil reais, por exemplo. 10 mil reais a título de fiança. Depositei lá os 10 mil reais, só que aí durante o curso do procedimento, seja da investigação, do inquérito, ou ainda da ação penal, do processo judicial, durante esse período, o que foi que aconteceu? Eu pratiquei uma nova infração penal, pratiquei um novo crime, uma nova infração penal dolosa. Veja aqui, eu quebrei a confiança que o Estado tinha em mim. O Estado estava confiando em mim, ele depositou a confiança, ele me concedeu a liberdade, agora claro, desde que eu cumprisse determinadas obrigações. Vê que o Estado não confia assim de cara, ele pega e quer mexer no nosso bolso, porque o problema é o bolso do brasileiro, mexe no bolso, que aí ele começa a tentar respeitar a situação. E aí, observa, eu vou pegar 10 mil reais, porque ele sabe que se ele não cumprir as obrigações, ele já perde metade. Essa é a consequência do quebramento da fiança. O quebramento injustificado da fiança, claro, gera a perda de metade do seu valor. Eu já perco de cara 50%. E aí você diz, Júlio, como assim o quebramento injustificado? É porque você sabe, e você aprendeu isso lá na nossa primeira aula, lembra aí do início da nossa semana, que as medidas cautelares podem ser aplicadas de forma cumulativa. Imagina que além da fiança, o juiz ainda aplicou um recolhimento domiciliar no período noturno. E aí imagina, eu estou com duas medidas cautelares, eu paguei a fiança e ainda estou com recolhimento domiciliar. Quer dizer que todos os dias e nos finais de semana eu devo me recolher à minha residência. A partir das 22 horas, das 10 horas da noite, o juiz pode modificar, tentar ser bem flexível, botar 23 horas. No caso de um acusado que faz faculdade, larga as 22 horas, ele bota lá um período para dar tempo dele chegar em casa. mas imagina que o cara pagou a fiança e também está com essa medida cautelar, né, diverso da prisão, que é o recolhimento domiciliar. E aí qual é o grande ponto? O detalhe do caso concreto é ele foi pego numa blitz, e aí é uma das formas da gente descobrir, ele foi pego numa blitz de duas horas da madrugada, de duas horas da manhã. Aí você pensa, quebrou. Ele quebrou a confiança que o Estado tinha nele, porque ele descumpriu uma medida cautelar, só que veja o detalhe, porque o código fala assim, desde que seja de forma injustificada. Porque imagina que aquele acusado, ele mora sozinho com a mãe, ele mora sozinho com a mãe, e aí naquela noite, naquela madrugada, a mãe dele acordou passando mal. Ela estava passando mal, ela chegou a dirmaiar, e ele era a única pessoa que estava lá, só morava ele e a mãe, madrugada, não tinha como ele acordar vizinho, ele tem a carteira de habilitação, ele tem a CNH, tem um carro na garagem, e ele observa que se ele coloca a mãe dele no carro e leva até o hospital, é muito mais rápido do que ele ligar para o serviço de saúde e aguardar uma ambulância chegar na casa dele. Hoje é que ele poderia ter feito isso, mas ele optou pelo mais rápido. Ele está ali dentro de uma situação que a mãe dele, como se fosse qualquer outra pessoa, a tendência, isso é instinto do ser humano, é pegar e querer salvar. Ali a gente está lidando com vidas, e aí no meio do trajeto, durante o caminho até o hospital, tem uma blitz e ele é abordado. Ou ainda no retorno, no retorno do hospital, por volta de 4h30 da manhã, quando a mãe dele recebe alta, ele é abordado. Isso vai chegar ao conhecimento das autoridades policiais, isso vai chegar ao conhecimento da autoridade judicial, e o juiz vai analisar o caso e vai dizer, opa, quebrou, quebrou, por quê? porque ele descumpriu uma medida cautelar, ele deveria estar em casa neste momento, mas veja que não foi de forma injustificada, muito pelo contrário, foi justificada essa medida. Observa que ele vai poder recorrer de tal medida, ele não vai perder a metade do seu valor, inicialmente, claro, o juiz vai lá e dá o quebramento, mas ele pode ingressar com recurso em sentido estrito. O famoso RESE, previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, o artigo 581, que aí, regra geral, tem um prazo de 5 dias, o prazo de 5 dias, né, está lá no artigo 586, eu digo regra geral, né, porque o 586, parágrafo único, traz uma situação pontual lá, específica, do prazo de 20. Mas esse caso aqui, ele tem um prazo de 5 dias, ele vai ingressar com recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 5, pedindo, né, esse valor, essa quantia remanescente que ficou faltando, os outros 50%, né, que o juiz foi lá e decretou o quebramento. Veja que não foi de forma injustificada. Qual é a consequência do quebramento? Perda da metade do seu valor. Tranquilo? Qual é o momento da concessão de fiança enquanto não ocorreu o trânsito em julgado? Qual é o valor da fiança? Porque todo mundo que vai pagar a fiança pensa qual é o valor da fiança. Aí você olha e pensa, o código tem que me dizer, porque isso não pode ser arbitrário. Eu não posso chegar e dizer assim, juiz, arbitre a fiança, né, no que você quiser, no valor que você quiser. Não é bem assim. Quem é que pode arbitrar inicialmente fiança? Quem é que pode arbitrar fiança? Juiz ou delegado de polícia. Juiz ou delegado de polícia. Mas qual é o detalhe? O código hoje, ele se preocupa, e eu digo hoje, né, é com a reforma pela lei, a reforma, né, do código pela lei 12.403 de 2011, ele passou a se preocupar com o critério quantitativo, ou seja, a quantidade de pena. Como assim? O artigo 325 do código de processo penal, ele vai trazer, né, o valor dessa fiança. Quanto é, né, que vai ser essa fiança? Eu sei que o delegado pode conceder, eu sei que o juiz pode conceder, ou seja, eles podem arbitrar o valor, mas vai de quanto até quanto? O artigo 325, ele foi alterado, ele foi reformado, e hoje ele pega, né, desde o investigado, desde o acusado, né, mais pobre em tese, ao mais rico, quando ele diz assim, inciso 1, se a pena não ultrapassa quatro anos, ou seja, se a pena, e aí a pena máxima, claro, se a pena máxima é até quatro anos, e aí lembra lá do exemplo clássico, né, o crime de furto, tem pena de um a quatro anos, se a pena é até quatro, a fiança, ela vai de um até cem salários mínimos, e aí pegue o salário mínimo vigente atual do Brasil, pegue esse valor e multiplica aí, né, por dois, por três, por cinquenta, por cem salários mínimos, vê que é uma quantia muito, né, considerada. veja que hoje, se a pena máxima não ultrapassa quatro anos, a fiança, ela vai de um até cem salários mínimos. Júlio, e se a pena do crime for superior a quatro? Por exemplo, o crime de estalionato, tá lá no artigo 171, tem pena de um a cinco anos, o crime de roubo, tá lá no artigo 157, tem pena lá, né, o próprio código vai me dizer, pena de quatro a dez anos, imagina, eu tô diante de um homicídio simples, tendo uma pena de seis a vinte anos, imagina, é um crime que a pena é superior a quatro anos, de quanto seria essa fiança? Pena superior, pena máxima superior a quatro, a fiança, ela vai de dez até duzentos salários mínimos. E observa que a quantia já vai aumentando, né, de dez a duzentos salários mínimos. E aí tu pensa, Júlio, ela pega lá desde o mais pobre até o mais rico, porque realmente, né, de um salário mínimo até cem, tudo bem, de dez até duzentos, se a pena é superior a quatro, e tudo que a gente tá discutindo aqui, tá no teu código, tu pode acompanhar aí no artigo 325 do Código de Processo Penal. O 325, parágrafo primeiro, ele vai me dizer, a depender da situação econômica do preso, a fiança, ela poderá ser reduzida, ela poderá ser aumentada, ou ela poderá ser dispensada. E aí, olha o detalhe, a fiança, ela poderá ser reduzida de até dois terços. Dois terços, tu foi lá, aplicou um salário mínimo, mas ele não tem condições de pagar aquele um salário mínimo. Júlio, por que não? Porque, veja, imagina que o cara ganha um salário mínimo, veja que pagar um salário mínimo para ele é muita coisa, é muito dinheiro. Veja que ela pode ser reduzida de até dois terços. Júlio, mas veja, é uma situação do camarada que tem muito dinheiro. O camarada, ele tem um forte poder aquisitivo, ele tem um patrimônio vasto. Aí, o código ainda vai te dizer que ela pode ser aumentada de até mil vezes. E aí, basta tu pegar o salário mínimo, multiplicar aí por duzentos, duzentas vezes, e depois por mil vezes. Veja que realmente, né, dá para mexer no bolso, né, daquela pessoa. Veja, pode ser, veja que você está dentro de um cara milionário. Pegue duzentos salários mínimos e multiplique por mil vezes. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ou ela pode ainda ser dispensada. Só que aí, veja só, o artigo 325, lá no parágrafo primeiro, né, inciso terceiro, ele vai dizer, dispensada na forma, nos termos do artigo 350. Pelo menos em regra, o aluno, ele tem preguiça de pegar o código e ir lá no 350. Quando um artigo, quando um dispositivo faz referência a outro, normalmente a gente tem preguiça de ir lá no 350 saber o que está acontecendo, o que está se passando. E o artigo 350, ele vai me dizer que só quem pode dispensar o valor da fiança nos casos de pobreza é o juiz, é a autoridade judicial. Então, percebe que a fiança ela pode ser aumentada ou reduzida, diminuída. Aumento de mil vezes ou redução de até dois terços, juiz ou delegado. Juiz ou delegado. Mas lembra, a dispensa do valor, o cara vai pagar nada, não vai pagar nada, por quê? Porque ele é pobre. Ele é pobre nos termos da lei. Aí, só o juiz que pode dispensar. Só o juiz que vai poder dispensar o valor da fiança. Tranquilo? Lembra ainda que eu não posso admitir fiança nos crimes inafiançáveis, claro. As infrações inafiançáveis e aí, devido à reforma, o artigo 323 vai trazer quais são as infrações inafiançáveis que nada mais fez o código do que copiar e colar o que está na Constituição, copiou e colou o que está na Constituição. Se tu pega o artigo 323, ele é alterado, claro, reformado pela nova lei de prisões, pela lei 12.403 de 2011, ele vai dizer não será concedida fiança nos crimes de racismo. Lembra que o racismo tem até uma peculiaridade, o racismo ele é inafiançável e é imprescritível. Inafiançável e é imprescritível. O racismo, viu? E não a injura racial. Eita, professor, tem diferença entre racismo e injura racial? Com certeza. O racismo é aquela natureza, aquela ideia da segregação. Eu sou dono de um estabelecimento e digo, é proibido a entrada de pessoas de cor branca, de pessoas de cor negra, de judeus, de católicos, de evangélicos, de budistas. Veja que eu estou segregando, eu estou proibindo em razão da cor, da etnia, em razão da religião, eu estou segregando. Aí é racismo. diferente da injura racial, que aí é individual para aquela pessoa. E aí, para tu entender de uma maneira bem tranquila, isso acontece muito no futebol. Do nada, a torcida vem e começa a xingar um jogador, começa a xingar um goleiro, começa a xingar um determinado cidadão que está ali naquele estabelecimento. Imagine que eu começo e a torcida começa a gritar, chamando um juiz de negro safado, chamando um goleiro de macaco, eventualmente. aí é engraçado que a mídia chega nesse ponto e faz assim, eita, que o racismo impera o futebol, temos que acabar com o racismo. Veja, na verdade, temos que acabar com as atitudes racistas, porque nesse caso, quando eu vou individualizar, eu chego lá e digo, fulano é isso, é aquilo, ali a injúria racial é para ele. Quando eu estou segregando, isso pode ter no futebol. Imagina que eu chego determinado clube e diz, não contratamos pessoas de cor negra. Isso é racismo. Agora, se eu individualizar para aquela pessoa, aí sim, é a injúria racial. Tranquilo, então? Lembra que não vai caber fiança para as infrações inafiançáveis. E aí, eu tenho incidentes relacionados à fiança. Eu tenho lá a fiança que pode ser quebrada, ela pode ser perdida, caçada, pode exigir reforço, pode ser dispensada ou eu tenho que saber para onde vai essa fiança. Antes de eu analisar cada instituto desse, vamos à nossa próxima pergunta. A autoridade policial ainda pode conceder fiança? Por que nessa pergunta assim, ainda pode? Porque veja que o artigo 322, ele foi alterado. O delegado de polícia, ele só poderia conceder, ele só poderia arbitrar fiança quando o crime fosse punido com a pena de detenção, no máximo detenção, prisão simples ou detenção. Hoje mudou esse critério. Antigamente, quando o crime era punido com pena de reclusão, é o regime mais severo, pena de reclusão, só quem poderia arbitrar era o juiz. E aí você pensa, e o delegado hoje com a reforma, ele ainda pode arbitrar, ele ainda pode decretar fiança? Pode, mas o código hoje esqueceu o critério qualitativo, ou seja, a qualidade da pena. Se eu estou diante de reclusão, se eu estou diante de detenção, eu não quero mais o critério qualitativo, a qualidade da pena. Hoje eu vou observar o critério quantitativo, a quantidade, se a pena ela é ou não superior a quatro anos. O artigo 322 me diz, a autoridade policial poderá conceder fiança nos crimes em que a pena máxima não ultrapasse quatro anos. É por isso que em regra na prática, crime de furto, o delegado vai lá e arbitra a fiança. Pena máxima não ultrapasse quatro anos. Aí você pensa, e nos demais casos? E nos demais casos? Nos demais casos aí, só o juiz, só a autoridade judicial. O próprio parágrafo único, o parágrafo único do artigo 322 vai dizer, e nos demais casos, a autoridade judicial poderá conceder a fiança, poderá arbitrar o valor da fiança. Tranquilo, então? Então, observa que o delegado ele pode sim arbitrar a fiança, mas desde que o crime ele traga uma pena máxima não superior a quatro anos. Não superior a quatro anos. Isso consta lá no artigo 322 e o próprio parágrafo único diz, nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz que decidirá no prazo de 48 horas. O prazo de 48 horas. O Código André vai trabalhar com alguns institutos da fiança como sendo definitiva. Júlio, como assim? A fiança, ela está lá, aquele valor definitiva. E eu penso, o que é que pode ser pago como fiança? Muito cuidado com isso aqui. Porque a tendência é a gente sempre imaginar que o que pode ser pago a título de fiança, eu só posso pagar a fiança a partir de quê? De dinheiro. De dinheiro. E não é assim. Em regra, na prática, a gente vai lá e desemboça um valor. Mas o próprio artigo 330, ele vai me dizer que a fiança, que sempre será a definitiva, consistirá no depósito, regra geral, em dinheiro. E aí, se eu tenho dinheiro, o juiz arbitrou lá mil reais de fiança, se eu tenho mil reais, eu vou pagar mil reais do valor da fiança, título da fiança. Mas ele diz ainda, pedras, objetos ou metais, preciosos. Vê que ele coloca no plural assim, preciosos. O que é que tem que ser precioso? A pedra, preciosa, o metal, tem que ser precioso, ou ainda, o metal. Eu tenho que ter esses objetos, metais, pedras, preciosas, porque valem realmente, isso é valioso, e eu posso depositar título de fiança. Títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou a hipoteca desde que é escrita em primeiro lugar. Imagina que eu tenho uma casa e minha casa já foi hipotecada e aí eu quero hipotecar para pagar a fiança. A inscrição tem que ser a primeira, porque no dia que o Estado, imagina que eu descumpri uma obrigação e quebrei o valor da fiança ou perdi o valor da fiança, e a gente vai ver aqui quando é que ocorre a perda, o Estado quer esse dinheiro, ele vai leiloar, ele vai vender essa casa, esse imóvel, e aí inicialmente o valor primeiro vai destinar-se à fiança, depois vai as demais hipotecas que eu fiz a título de dívida, que eu fiz eventualmente por aí com alguma instituição financeira, um crediário, coisa do tipo, que eu acabei hipotecando o meu imóvel. Lembra ainda que a fiança pode ser quebrada e a gente viu que ocorre o quebramento sempre que eu descumprir as obrigações. As obrigações lá do artigo 327 e artigo 328. Eu tenho ainda a perda da fiança e não confunda a perda da fiança com o quebramento, porque na perda eu perco a totalidade, eu perco o valor integral, eu vou perder tudo, eu vou perder 100%. Júlio, se eu perco o valor da fiança, esse valor vai para onde? Veja que na perda ela vai ser existente quando eu sou condenado e não me apresento para cumprir a pena. Quando o acusado ele é condenado, ele tem que se apresentar para cumprir sua pena e se ele foge, ele está como foragido, ele vai perder o valor integral e aí o valor remanescente depois de descontar na indenização, custas, pena de multa, ele vai ser destinado ao FUNPEN, ao Fundo Penitenciário Nacional. FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional. A fiança ainda, se for arbitrada de forma equivocada, ela pode ser caçada ou ainda eu posso exigir o reforço. Imagina que um objeto desvalorizou, eu posso exigir o reforço desse valor da fiança, é o que consta lá no artigo 340. A fiança, ela pode ser dispensada e aí só pelo juiz e aí lembra, né, que a destinação da fiança está no artigo 333 e no artigo 345, destinação da fiança. A destinação da fiança, observa que ela pode, né, verificar, eu vou mandar tanto para as custas do processo, reparação, indenização, pena de multa e o valor remanescente, né, no caso de perda, vai lá para o Fundo Penitenciário Nacional. Tranquilo, então, pessoal, abordamos aí, né, no nosso curso, aí nessas nossas aulas, o tema medidas cautelares diversas da prisão, trazendo as atualizações, né, tanto da jurisprudência, doutrina, quanto do próprio texto legal, ou seja, da legislação. Foi um prazer imenso, né, estar aqui com a equipe do Saber Direito, aqui na TV Justiça, espero ter contribuído aí, né, para a sua preparação, seja no concurso público, seja para o seu aperfeiçoamento, né, seja para a sua graduação, seja aí para o seu curso de Direito de forma geral, ou ainda para você que está aí no seu dia a dia, mas não é da área jurídica, mas veio aqui, né, trazer essa contribuição, você que veio, né, estudar um pouco, né, conhecer um pouco aí do Direito, saber que você, como qualquer pessoa do povo, pode realizar, efetuar a prisão em flagrante delito. Tranquilo? Você que está na sua preparação aí no dia a dia do concurso, não desista, porque você sabe que é perfeitamente possível. Foi um prazer, um forte abraço, e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri